Olá pessoal, nós somos do Asteriscos Ideias, meu nome é Giovanni, eu sou o Felipe e estamos com mais uma receitinha para vocês. Vai somente um ingrediente, amendoim. Vocês imaginam o que que seja? Nós vamos fazer a pasta ou creme de amendoim. Gente, é muito fácil, não tem nem o que falar. Vocês vão precisar do amendoim e do liquidificador ou do processador. Na hora que eu vi nos vídeos, que a gente sempre dá uma olhada nos vídeos, né? Eu fiquei assim, ó. É isso. É muito fácil, vocês vão ver. Vamos lá? Só lembrando, pessoal, que esse daqui é o amendoim sem casca, ele tem que ser torrado, tá? E agora a gente vai fazer com o processador, tá? A questão aqui é não desistir nunca, tá? Porque você vai começar a triturar, ó. Ele vai formar uma... Ó, ele vai começar a ficar... Aqui, ó. Não tem quantidade também, porque você faz a sua quantidade, tá? A gente tá fazendo... Vamos fazer aos pouquinhos. Virando uma areinha, ó. Uma areinha, não. Uma farinha, né? Gente, o segredo é esse, você não quer desistir, ó. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Tá vendo que ele já vai formando um creminho? Aí você vai tirando de novo. Ó, gente, o segredo é não ir desistindo. Ele vai pegando... Ó, ele vai pegando por quê? Porque essa farinha vai ficar cada vez ficando mais grossinha. Até chegar no ponto de creme. Vamos lá. A questão é não desistir. Tá vendo como ele é mais prático fazer aqui do que no litificador? No litificador dá pra você fazer com mais... Com mais amendoim. Mas aqui... Você consegue... Mexer melhor. Porque ele vai pegando dos lados. No litificador ele fica muito no... Vai ficando mais concentrado no centro. Tanto é que eu comecei a fazer no... No liquidificador e depois eu terminei aqui. Olha como ele vai ficando mais grosso. Ele já pegou quase todo. Já tá ficando quase na consistência certa. Olha que cremoso. Olha isso. Olha isso. E é isso, pessoal. Olha a pasta que ficou. Ficou a pastinha... E o creme de amendoim. Olha a pasta. Só ter paciência. A pasta tem que ter paciência. A gente vai colocar agora no outro refratário pra vocês verem certinho como ficou. Depois de muita paciência... Olha como ficou. A textura é ótima. Olha aqui, ó. Gente, é igual aquele... Como que chama, Fê? Amendoicrem. O amendoicrem. A pasta de amendoim, tá? Super saudável, né? A textura é exatamente a mesma. É incrível. E, lembrando... Você pode comer, né? Tanto no natural, como também no pão. Que é o que nós fizemos aqui, ó. E assim, você pode... Aqui tá sem nada. Mas você pode colocar sal, se você quiser. Pra deixar ele salgado... Uma pasta de amendoim salgada. Ou açúcar mascavo, pra ele ficar mais docinho. Ou adoçante, não sei. Ou açúcar normal, sei lá. O que você quiser, caso você queira... Ele doce, como a gente tá acostumado a ver. É, a gente gosta mais assim, no natural. Fica muito bom pra comer com pão. Ó. Lembra aquela receitinha do pão? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa aqui. Do sem glúten. Então, ó. Super saudável. Pão sem glúten com pasta de amendoim, Feito em casa. Hummm. Gente, a textura é incrível. Só você fazer pra você acreditar Que fica idêntico. Fica muito bom. É muito, muito gostoso. Pessoal. Se vocês gostaram da receita, Dê um like. Escreva nos comentários, Se vocês fizeram ou não. Se inscreva no canal. Principalmente, principalmente, gente. Tá? E um beijo no coração. E um beijo no coração. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti